Patas Solidárias é uma organização não governamental que resgata e cuida de animais abandonados ou que sofreram maus tratos. Atualmente, a ONG cuida de 300 cães. Só neste abrigo vivem 60. A falta de pessoas interessadas em adotar animais preocupa os membros da ONG. Normalmente a gente percebe que as pessoas que querem adotar, que telefonam pedindo cachorro, eles querem cachorro que tenha raça. Eles pedem um shih tzu, um yorkshire, querem um pincher, mas quando a gente diz que temos os vira-latas resgatados, aí é muito raro conseguir a adoção para um vira-lata. Uma outra instituição, a SOS Animais, cuida de cães, gatos e cavalos. Ao todo, são 200 animais. As despesas das instituições são altas, giram em torno de 20 a 25 mil reais mensais. Segundo a presidente, é preciso ter políticas públicas eficientes. Ou seja, é preciso criar abrigos públicos para animais em situação de rua. Nós precisamos que o poder público tenha esse sentimento que ele é responsável pela vida desse animal. Que enquanto ele está na rua, ele está jogado, está sofrendo. Então essas políticas precisam vir, fazer o abrigo público sim. Aí a partir daí eles vão conseguir castrar esses animais, microchipar, porque hoje nós não temos dados, dados reais de quantos animais se abandonaram na nossa cidade. Não existe uma estatística exata, mas segundo as ONGs, a estimativa é de que 7 mil cães vivam em situação de rua aqui em Anápolis. E isso está preocupando, já que a quantidade de abandono não para de aumentar. Todos os dias chegam pedidos de resgate na Aspan de Anápolis. Animais abandonados, animais descartados, animais vítimas de maus-tratos, de abandono. O número provavelmente duplicou em relação à pandemia. Os protetores de animais chamam a atenção para não soltar cachorros nas ruas. Essa prática é uma questão de saúde pública. Além do sofrimento que está por trás da violência contra os animais e também o abandono, as pessoas que praticam isso precisam ser informadas de que hoje isso é considerado crime. Quem pratica maus-tratos e abandono contra animais pode ter de 2 a 5 anos de reclusão.